O morador de um prédio nos Jardins, na área nobre de São Paulo, atacou funcionários de uma obra com gás de pimenta agora à tarde. A polícia teve que negociar a rendição do agressor. O repórter Guilherme Lopes está em frente à delegacia onde o caso foi registrado e tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Mauro, Amanda. Boa noite a vocês. Boa noite a todos ligados com a gente. A rendição dele feita pela polícia levou quase duas horas. De acordo com as informações, esse morador, após o ataque, se trancou no apartamento dele, que fica no 16º andar. De acordo com as informações, ele estava incomodado com o barulho que vinha de uma obra que era realizada no andar superior. E por isso, por volta das 5 horas da tarde, ele foi até o apartamento, onde três funcionários de uma empreiteira trabalhavam e lançou gás de pimenta. Os três ficaram intoxicados e uma quarta pessoa, que também tentava ajudá-los, ficou intoxicada. Mas, de acordo com os bombeiros, todas foram atendidas. Três pessoas foram até o hospital, uma foi atendida no local, mas todas estão bem. Os bombeiros tiveram que evacuar parte do prédio porque, de início, não se sabia qual tipo de produto químico esse homem tinha lançado no apartamento. Mas, há pouco, todos os moradores já tinham retornado aos seus apartamentos. Agora, esse homem está aqui na delegacia, ele vai prestar depoimento logo mais e o delegado vai decidir por qual tipo de crime ele deve responder. De acordo com o síndico desse prédio, com quem eu conversei há pouco, não foi a primeira vez que esse problema aconteceu. Inclusive, eles já tinham feito um boletim de ocorrência anteriormente, quando as obras começaram há cerca de um mês. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News.